Você sonhou com pênis? Aqui em cima no card deste vídeo tem uma playlist de sonhos com pênis. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa sonhou e compartilhou conosco diz o seguinte Sonhei que saiu um pênis de dentro do meu corpo. Estava ereto. Fiquei assustada porque nunca apareceu em exame nenhum e eu não sabia que eu tinha um pênis. Vi que eu tinha os dois membros, só que sou mulher. É um sonho positivo. Existe um conceito taoísta que dividiu as forças cósmicas entre duas que se complementam entre si. A força Yin que representa o feminino, a passividade e a lua. E a força Yang que representa o sol, o masculino e a ação. E esse magnetismo Yang está sendo amplificado no seu astral, no seu potencial aí. Alegre-se e agradeço de coração porque você pode estar descobrindo talentos e aptidões que até então você desconhecia. Você está maior e mais poderosa nesse sonho e mais completa também. Porque não tem nada de negativo nesse sonho. E se o pênis estava ereto, então representa que essa descoberta pode trazer algum desconforto, alguma estranheza, mas também pode trazer para você ali entusiasmo, bom vigor. Pode trazer para você ainda equilíbrio. E também pode trazer para você prestígio. Porque se ele estava ereto, é porque existe alguma situação que pode vir a deixar você bastante entusiasmada. E bastante enaltecida também. Esse sonho pode também significar autossuficiência. Alegre-se e agradeço de coração. Aí você se assustou. O fato de você ter se assustado pode indicar uma surpresa ou um desconforto com relação a essas novas facetas da própria identidade. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto. Porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilha mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecto bem para todos indistintamente o amor cristão. E não todo poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Então somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Obrigado. Obrigado.